Vindando a letra, então o verei com anjos e santos no céu E em luz de glória eu entoarei aquele que por mim morrer Na rocha eterna e malto estou eu e tenho a salvação Me esconde Jesus Cristo todo o céu Relando-me com a sua mão Relando-me com a sua mão